Sejamos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que acontece todos os domingos, se Deus nos permitir. 19h30 horário Manaus, 20h30 horário de Brasília. Abrimos sempre um pouquinho, 30 minutinhos antes, para nós interagirmos, tirarmos nossas dúvidas. E às 20h em ponto, nós iniciamos o nosso Evangelho. Então, vamos ver quem já chegou por aí. Vamos ver, aguardar, vai chegar ainda o aviso, assim todos os amigos vão chegando. Então, vamos aguardar. Quem está chegando? Está todo mundo em paz? Deixa eu abrir aqui também, vai ficar mais fácil para eu acompanhar. Olha aí, todo mundo chegando, né? Então, vamos lá. Pronto. Deixa eu ver quem já chegou por aí. Olha aí. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos lá ver. Estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Deixa eu ver. Ana Garcia, boa noite a todos. Bom domingo de Ramos. Eita, católica. Bom domingo de Ramos. Florindo Gasparini, boa noite a tia. Deus te abençoe. Franca São Paulo. Amém, Florindo. Seja bem-vinda. Marcia Neves, boa noite a tia, irmãos. Que Jesus lhe abençoe e conduza nessa noite. Marcia Dagmar, um abraço para vocês, casal. Sejam bem-vindos. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Vamos discutir um pouco um assunto aqui no início. O nosso tema hoje é o esquecimento do passado. O que você acha sobre o esquecimento do passado? Você já pensou assim nessa ideia de nós nascermos e lembrarmos de tudo? O que você acha de esquecer o passado? O que você acha do trabalho, da regressão de memória, da busca das existências passadas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, aproveitar esses 30 minutos para nós fazermos uma prévia do nosso evangelho de hoje? Bora lá, eu quero ouvir vocês. Deixa eu aqui vendo. Florindo, então, seja bem-vindo. Marcia Dagmar, um abraço. Marli Salles, seja muito bem-vinda. Daniel Fontan, meu amigo, que Jesus te abençoe. A você, a Emília, as crianças, viu? E a Sarinha, deve estar enorme já, né? Ele diz que Jesus te conduza, tia. Bom evangelho a todos, amém, meu filho, que assim seja. Irene Kowalski, como está? Boa noite, família O.S., que o Mestre Jesus te conduza, tia amada. Obrigada, meu amor, que assim seja. Casal lindo, Eduardo e Cândida, Pimenta Bueno, Rondônia. Boa noite, como é que vocês estão? Está chovendo muito para ir para vocês, me fala. Berenice Braga, Belo Horizonte, seja bem-vinda, Berenice. Tudo bem contigo, muita paz. Que bom tê-la aqui conosco, viu? Silvana Lipel, como é que você está, Silvana? Passou um tempo sem aparecer, Silvana? Ela diz, boa noite, irmão. Graças a Deus, tudo em paz, aguardando nossas lições. Beijo, beijo, Silvana. Deus te abençoe, minha linda. Susan Sara, boa noite. Beijos, tia, que Jesus te conduza. Amém, Susan, que assim seja. Daniel, como é que você está, seu Daniel? Ele diz, boa noite, Conceição. Ótimo evangelho para todos. De Santa Luzia, Minas Gerais. Um abraço, seu Daniel. Que Deus lhe abençoe, viu? Antônia Silvia, boa noite. Abençoado evangelho. Gratidão, tia Conceição. Ô, Antônia, vamos agradecer a Jesus? Porque todos nós estamos bebendo dessa fonte. Todos nós temos sede, né? Oi, Lígia. Como é que está a trabalhadora? Tudo bem? Ela diz, boa noite. Que Jesus a conduza. Obrigada, querida. Que assim seja. Um abraço enorme nesse seu coração. Um abraço para o seu João também. Ele está aí do seu lado. Ô, seu João. Um abraço enorme para o senhor, viu? Ivete. Boa noite, tia Amada. Aqui tudo bem. Graças a Deus. E a tia, está tudo bem, querida? Está tudo bem, Ivete. Graças a Deus. Caminhando, né? Temos que caminhar. Sempre com muito otimismo. Com muita vontade de vencer. De aprender. De crescer, né? É para isso que nós estamos aqui na Terra, né? Sempre fazendo bem. Vilma Silva. Boa noite, linda flor da noite. Ó, Vilma. Um beijo nesse seu coração, minha linda. Outra flor. Sônia Bezerra. Boa noite a todos. Que Deus abençoe mais um Evangelho no Lar. Amém, Sônia. Um beijo enorme nesse seu coração. Oi, Sônia Calderal. Boa noite, tia Conceição. E a todos do EOS. De Sônia e Cândido. Que Deus abençoe vocês, viu? Sônia e Cândido. Olha. Fábia Gil. Boa noite a todos. Boa noite, Fábia. Seja bem-vinda. Oi, Fátima Costa. Como é que tu tá, minha linda? Boa noite. Deus abençoe o estudo de hoje. Amém, Fátima. Que assim seja. Oi, Luquinhas. Como é que você tá? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe neste estudo de hoje. Amém, meu filho. Um beijo enorme para você. Para sua mãe. Para o seu pai. Para a vó Zete. Deus te abençoe, minha filha. E Holanda Siqueira. Boa noite, Conceição. Mais uma vez aqui com essa família maravilhosa. Jesus a inspira e a abençoe. Amém, meu amor. Um beijo enorme para você. Que Deus te abençoe também, viu? Que bom tê-la aqui conosco. Francisco Pina. Boa noite, tia amada. Sempre aqui ouvindo esses ensinamentos. Oh, Francisco. Um abraço enorme. Que bom tê-la aqui conosco, viu? Que bom. Oi, Neuza. Como é que você tá? Ela diz, boa noite, Conceição. E a todos os participantes. Diretamente de São Paulo, capital. Beijo, Neuza. Que Deus te dê muita força, viu? Um abraço enorme. Oi, Elaine. Como é que você está? Ela diz, tia, boa noite. Deus e Jesus lhe abençoe para o nosso evangelho de hoje. Feliz aniversário, Tarsísio. É, o Tarsísio tá aniversariando. É, Tarsísão. Que Deus te abençoe, meu amigo. Vocês escutam a voz do Tarsísio. Ele dá, ele presta sua voz para o André Luiz nos estudos. Que Deus te abençoe, viu? Um abraço pra você, pra sua esposa, muito querida, amiga também nossa do coração. Que Deus abençoe vocês. Deise Bueno. Boa noite a todos. Boa noite, Deise. Seja bem-vinda. Como é que você está? Rosemary Ramalho, minha amiga. Boa noite, queridos irmãos. Já sentadinha no lago, aguardando grandes ensinamentos. Amém, Rose. Um beijo, minha linda. Nívia Marques. Boa noite, Família OS. Boa noite, Conceição. Que Jesus te abençoe e ilumine sempre. Obrigada, Nívia. Gratidão por mais um evangelho. Gratidão, Jesus, por mais um evangelho. Um abraço, Nívia. Nilce Lamego. Olá, amados irmãos. Bom estudo a todos nós. Gratidão. Gratidão, Jesus, por mais um evangelho. Ô, JP. Como é que você está, JP? Receba um abraço enorme da Tia Conceição. Viu? Saudades, viu? Que bom tê-la aqui conosco. Está transmitindo hoje. Olha, a todos os nossos irmãos que vão ouvir daqui a pouco, né? Porque só começa a transmissão na hora do evangelho. Mas é um abraço ao nosso querido amigo Rod, né? Um parceiro, assim, muito querido lá do Paraná. Viu? A os nossos irmãos que vão ouvir pela Rádio Espírita do Paraná. E a Rádio Manaus de Estudo Espírita. E depois irão ouvir pelo Spotify, né? A todos aqueles que vão ouvir também pelo Spotify. Um abraço, JP. Elaine Leopoldino. Tia Conceição, boa noite. Você tem algum vídeo que você fala do Apocalipse? O que seria na visão espírita? Olha, Elaine, eu vou te dizer uma coisa. Eu não dou conta de abraçar todos os pontos. É Apocalipse. É um livro que tem que ter muito conteúdo. E eu não tenho. Então, eu oriento que você busque o material do nosso irmão Haroldo Dutra Dias. Ele sabe abordar. Ele tem conteúdo e material para isso. A tia não tem, não. Tá bom? Então, tem o material dele muito bom. Tem pela internet também. Haroldo Dutra Dias. Tá bom? Falando do Apocalipse. Beijo para você. Bom estudo. Jaqueline Andrade. Boa noite, tia querida. E a todos da Família OS. Que Jesus te conduza nesse Evangelho abençoado. Montes Claros, Minas Gerais. Beijo, Jaque, para você. Viu? Que Deus te abençoe. Francisca Reis, minha amiga. Como é que você tá? Ela diz. Que tenhamos uma ótima noite de estudo e aprendizado. Amém, Francisca. Que assim seja. Viu? Que Deus te abençoe, minha linda. Maria de Fátima da Costa Salles. Paz e bem. Uma ótima semana para todos. Juiz de Fora, Minas Gerais. Beijo, Maria de Fátima. Que Deus te abençoe. Oi, Renatinha. Como é que você está, minha linda? Que Deus abençoe você e seu lar. Viu? Ela diz. Oi, tia querida. Que tenhamos uma noite envolvidos na luz e no amor de Jesus. Beijos. Beijos, meu amor. Que assim seja. Oi, minha amiga querida Olívia. Como é que você está? Ela diz. Boa noite, queridos amigos. Uma noite de estudo abençoado para todos. Beijos, Conceição querida. Beijos, meu amor. Que Deus lhe abençoe. Viu, Olívia? Você e sua família. Um abraço para sua mãe. Tão querida. Elegante, né? Olívia também é muito elegante. Eloísa Oliveira. Boa noite, irmão. Saúde e paz. Vamos ao lago esperar nosso mestre Jesus. Nosso mestre. Beijos, Conceição. Beijos, Eloísa. Vamos sim. Vamos para o lago. Ouvir o nosso Senhor Jesus. É tão bom o nosso evangelho no lar, né? Que bom, Eloísa. Ana Maria Macedo. Boa noite. Que Jesus nos envolve mais essa noite. Amém, Ana Maria. Seja bem-vinda, viu? Tem o mesmo sobrenome do nosso querido Paulo Macedo. Ângela Maria Brandão. Boa noite, família abençoada. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a todos nós. Amém, Ângela. Que assim seja. Sheila Nunes, minha amiga querida. Como é que você está? Ela diz. Boa noite, amiga. Paz e luz. Benção a todos nós. Jesus te conduza no nosso estudo de hoje. Amém, Sheila. Que assim seja. Saudades, viu, minha amiga? Seu Newton Roberto. Como é que o senhor está? Ele diz. Boa noite a todos. Pronto para o Evangelho. Amém, seu Newton. Que assim seja. Oi, seu Manuel. Como é que o senhor está? Ele diz. Boa noite, Conceição. Jesus te guiando sempre. Amém, seu Manuel. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo. Edna Maria Sarquise. Eu levantei aí uma pergunta, hein, pessoal. Quero ouvir. O que vocês acham? O que seria melhor nós lembrarmos do nosso passado? O que vocês acham do trabalho que grupos realizam da regressão de memória, né? Que você vai lá em existências passadas. Vamos lá. Eu quero ouvir vocês. Edna Maria Sarquise. Boa noite, querida Conceição. E a todos presentes. Que Jesus te conduza. Beijo, Edna, no teu coração, amiga querida. Oi, Claudinha Garcês. Como é que você está? Ela diz. Tia linda. Boa noite. Olá, família querida. Boas vibrações de amor nesta noite. Que Jesus nos ilumine. Que ele te conduza, Conceição. Amém. Que assim seja, Cláudia. Um beijo, meu amor. Vera Regina. Como é que você está? Ela diz. Boa noite a todos. E um bom estudo para todos nós. Tia. E que a espiritualidade. Amiga, lhe inspire no dia de hoje. Amém, Vera. Que assim seja. E Holanda diz que está ouvindo bem. Oi, Marisa. Como é que você está, minha filha? E a Maria está aí? Oi, Maria. Boa noite, tia Conceição. Que Jesus lhe inspire. Beijos da Maria Luísa. Beijo, minha filha, da tia Conceição. Oi, linda. Beijo, amiga Marisa. Que Deus te abençoe, minha filha. A você e ao seu lar, viu? Eliana Fernandes. Boa noite. Boa noite. E tem seu pai também, né, Marisa? Fala para mim o nome dele. Para mandar um abraço para ele também. Eliana Fernandes. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Vilma Silva Provásio. Feliz por esse momento abençoado. Gratidão, linda. Ô, Vilma. Vamos agradecer a Jesus. Obrigada, Jesus. Keila Correa, terceira vez por aqui. Estou amando. Obrigada por compartilhar. Deus abençoe. Ô, Keila, que Deus abençoe a todos nós. Que bom que você voltou. A gente diz carinhosamente aqui no Lago do Tiberíades. O Lago do Tiberíades, lá na Galiléia, era o lugar que Jesus adorava, né? E ali ele se assentava na barca de Pedro para ensinar lições divinas, né? Então, a gente carinhosamente chama o nosso evangelho de Lago do Tiberíades, né? Seja bem-vinda, Keila. Irene disse que o som está beleza. Edi Cunha. Boa noite a todos. Edi, aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Esperando aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Beijos, tia. Beijos, Edi. Que bom que você está aqui com a gente. Seu Manuel Marques, que Jesus esteja e fique conosco e nos abençoe a todos. De Lisboa. Ô, Seu Manuel, seja bem-vindo, viu? Aguentando firme, porque aí já é tarde, né? Um abraço enorme. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Um abraço a todos os nossos irmãos de Portugal que vão assistir depois também. Neuza dos Santos, não esqueçam de dar likes. É, Neuza, deixa eu ver como é que dá like. É, nós temos só setenta e poucas pessoas que esqueceram. O like, gente, essa curtida que a gente dá aí na mãozinha, é com o propósito de divulgar o canal. É uma forma de divulgar o vídeo para que outras pessoas também possam assistir, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver o que mais, o que mais? Nara Romão. Grinaura Romão. De Aracaju. Boa noite, família espiritual. Deus nos abençoe. Cheiro? Cheiro, Nara, para você também. Adoro. Cheiro. Oi, Seu Isidoro. Como é que você está? Um abraço enorme para o senhor, viu? Que bom tê-la aqui. Lúcia Ramalho. Boa noite, meus irmãos. Que o mestre nos abençoe e te conduza, querida Conceição. Amém, minha filha. Que assim seja. Um abraço para você e para a filhona, viu? Ellen Karina. Mais um domingo desse evangelho abençoado. Um beijo para a família OS aqui de Sinop, Mato Grosso. Ellen Rafael. E o baby Eva, de cinco meses. Ai, que família linda. Amamos acompanhar vocês. Tem sido luz em nossa jornada. Sigamos com fé. Sigamos com muita fé, Ellen. Que Deus abençoe a você, ao Rafael e à Eva. Que bom. Família linda. Orando. A gente se fortalece muito mais, né? Angione Araújo da Costa. Ô, Dona Angione. Angione, Alexandre e Adalberto. Na luta pela saúde. O senhor Adalberto é guerreiro, né? E a senhora também, uma mãe maravilha. Que Deus abençoe, viu? Muita força. E aí, Flor, eu já falei com o Luquinhas, viu? Olha aí. Ela diz, boa noite, Flor, irmão de caminhada. Que Deus abençoe nossa semana e que os espíritos te fortifiquem cada vez mais. Obrigada, Flor. Mami já está na área. Já mandei beijo para a Zete. É. Um abraço também para o professor Telmo, viu? Um abraço para essa família linda. Oi, Sérgio Murilo. Nosso coordenador do canal. Pensa num cidadão, um irmão. Que tem, assim, uma tolerância e uma paciência para ensinar toda essa equipe. Porque tem que aprender a editar, né? Então, tem toda uma equipe. Ele tão carinhosamente sempre vai. Atende as meninas. É para ensinar. É um ser humano, assim, maravilhoso. Que Deus te abençoe, viu, meu amigo? A você, sua esposa e sua família, viu? Muito bom tê-la aqui sempre conosco. Que Deus te abençoe. Rosaura Perazzi. Boa noite a todos. Que Jesus nos conduza. Amém, Rosaura. Oi, Denise. Boa noite, amigos do Lago do Tiberíde. Jesus te inspira e querida Conceição. Amém, Denise. Que assim seja. Lila. Boa noite, tia. Jesus conduz a nossa estuda. Estamos eu e Gustavo, meu marido. Ei, olha aí a família. Nossos filhos. Malu, de oito anos. Beijo, Malu, da tia Conceição. Rafael, de três anos. Rafinha. Beijo, da tia Conceição. E estamos em Muritiba, Bahia. Fraterno, um abraço. Oxe, Lila. Um abraço para você. Que Deus abençoe o teu lar, viu? Lembrando sempre que a mulher sábia edifica o lar. Eu acho lindo no livro nosso lar, quando vamos abordar lá o tema família, a dona Laura. E ela vai falar que a família, cada reta, formando esse ângulo, o vértice, a mulher, ela faz a reta, o homem faz a reta no horizontal. Ele é o que sustenta, é o provedor. E a mulher, a reta, na vertical, né? Formando, então, esse ângulo, né? E aqui é a família. Então, a mulher, ela não pode perder a sua função. Ela liga a sua família a Deus, né? E o homem é o provedor do lar, né? Então, cada um dentro do seu espaço, do seu campo, fazendo o seu trabalho. A família é a base de tudo, né? No nível dos Espíritos, tem uma pergunta, se não me falha a memória, 690, 695, não me lembro muito bem. Mas em que ele vai perguntar se a humanidade abolisse o casamento da Terra. O que aconteceria? E os Espíritos respondem que seria uma recrudescência à animalidade, né? Então, a família é a base. Eu digo que a família é a célula que Deus trabalha. É a primeira célula da sociedade. Então, sempre me alegro de ver uma família aqui, junto, unida, fazendo o evangelho em torno do nosso Senhor Jesus. Um abraço, Lila. Sônia Calderal, que tenhamos uma semana abençoada a todos. Saudades de Manás. É, Sônia, volta. Silvana. Acho que o esquecimento é uma benção. Pois não é, Silvana? Eu também acho. Cláudia Eico. Bom dia, tia. Hoje assistindo ao vivo. Ela está lá no Japão, gente. Olha. Jesus ilumine a todos nós. Abraço. Meio do marido. Qual o nome do marido, Cláudia? Mas que Deus abençoe vocês. Um bom dia aí no Japão, viu? Lenise Souza. Boa noite, Conceição. Oh, boa noite, Lenise. Carmen Nácia, minha filha. Como é que você está? Um abraço enorme. Um abraço para o neto também. Cadê ele? Um beijo enorme. Elaine Meirelles. O que ela diz? Esquecimento do passado é uma benção. Divina, pois não tinha boa relação com a mamãe. Muitas brigas. Palavras dolorosas. Imagina. Manoel, vamos dar like. A Lígia diz que é melhor deixar o passado esquecido. Esse esquecimento é dádiva divina. É mesmo, né, Lígia? A Leia diz. Eu acho uma benção, Flor. Eu prefiro que as coisas continuem assim. Vai lá saber, né? É verdade. A Rosemary diz. Eu não desejo saber, porque esta versão que tenho hoje é a minha melhor versão. É, Rosemary. Que legal. Luciana. Boa noite, tia de Maceio. Beijo, Lu. Lenise. Essa tem sido uma benção na minha vida. Ô, Lenise. Ora por nós, para que a gente possa continuar cumprindo o trabalho que Jesus nos confiou, viu? Para nós também é uma grande alegria. Beijo. A Deise Bueno diz. Eu acho ótimo. Não gostaria de saber. Pois é, né, Deise? A Francisca Bosch diz. Boa noite a todos. Ela é de Patos, de Minas. Primeira vez. Francisca, seja muito bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar. Que Deus te abençoe, viu? Vai lá na cozinha e pega a água. Não vamos esquecer. Já vamos começar o nosso Evangelho. Falta três minutinhos. Já deixa a tua água aqui do lado. Para que você, no finalzinho do Evangelho, possa tomar a sua água, viu? E se você tiver assim um pouquinho dodói, cadê a narume? Todos nós colocamos um litro de água. E ao decorrer da semana, você vai tomando, viu? Todo mundo pode pôr um litro. A espiritualidade vai magnetizar. E aí, ao decorrer da semana, você vai tomando um ou dois cálices ao dia, tá bom? A minha água já tá aqui, né? Eu não posso perder essa oportunidade. Gustavo Andrade. Boa noite, família O.S. Estamos aqui. Minha esposa Lila e filhos. Malu, oito anos. E Rafa, de três anos. Olha aí que legal. Família unida. Um abraço, Malu, da tia Conceição. E um abraço, Rafa, da tia Conceição. É o Gustavo. Sônia Maria Monteiro. Tia Conceição, acabei o culto do evangelho agora e já estou esperando o nosso estudo. Que também é um culto do evangelho no lar, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas tia, domingo é o dia que eu faço o evangelho? Gente, se você faz o evangelho no domingo, obviamente, se você quiser, esse momento é o teu evangelho no lar também, né? Então, mas se você quer fazer duas vezes, que maravilha. Quanto mais Jesus no lar, melhor para todos nós, né? Mas se for no mesmo horário, você pode fazer desse momento o seu evangelho no lar. Porque o importante é Jesus no lar. Não é verdade? Um beijo, minha linda. Que bom. Ela diz, gratidão pelo seu empenho e nos ensinar com paciência. É, Sônia, vamos agradecer a Jesus que todos nós bebemos dessa fonte, né? Um beijo, minha linda. Vilma. Regressão é retroceder. O que vale é progredir, é avançar espiritualmente. Muito bem, Vilma. O esquecimento do passado é uma benção. Oxe, que benção, hein, Marcinha? A Carla. Boa noite a todos. Estamos eu e meu esposo Robson. Olha aí que legal. E minha família, Laura. E minha filha, Laura. Em mais uma noite do evangelho. Que bom, Carla. Olha aí. Gente, eu fico muito feliz quando eu vejo uma família em torno do evangelho. Eu juro pra vocês. Eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Família que ora junto, que estuda evangelho junto. Essa família se fortalece. E durante a semana, nós ficamos nos policiando. Para que nós possamos ter uma atitude coerente com aquilo que a gente estuda, né? Eu fico muito feliz sempre. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Um abraço pra Laurinha. Olha quantas crianças, né, gente? Que legal. Beijo da tia. Magali, boa noite. Seja bem-vinda. Josenayde, um abraço. Lucinha Mota, um abraço. Osvaldo, agora vai ser mais rapidinho, né? Porque já deu o horário. Nádia, minha filha, um abraço pra você e pro Carlos. E ela diz, olha, sobre sua pergunta, antes eu tinha muita vontade de saber do passagem. Hoje eu entendo que o esquecimento é uma benção divina. Aguardando as lições de hoje. Beijo. Beijo, minha filha, pra você e pro Carlos. Renatinha, seja bem-vindo. Vivi. Eudália. Seja bem-vinda. Nadia, professora. Adriane, também tá acompanhado do esposo. Que Deus te abençoe. Que bom, gente. Olha aqui. Depois eu quero ler as postagens de vocês em relação a isso. Porque agora eu não vou ter mais tempo. Mas olha, sejam todos muito bem-vindos. Depois a titia vai ler todo esse material. As respostas que vocês deram, tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar o nosso evangelho. Nós temos... São 290 e 210 likes. Vamos aumentar esse like, gente? Então vamos lá. Sejamos todos bem-vindos. Seu Roger! Um abraço enorme. Um abraço pra Maroca, que também tá aí. Que bom. Gente, lembrando que nós temos uma atividade que é o Diálogo Fraterno. Coordenado pela nossa querida Cláudia Mello, filha da Maroca, tá? O atendimento fraterno tá aí. O nosso amigo Murilo acabou de colocar. Você entra... Pode clicar aí direto nesse link. Ou você vai no nosso site www.eosmanaus.org e lá você vai entrar no atendimento fraterno. Preenche. É só nome e telefone. Se você se sentir à vontade, escreve um pouquinho. Porque que você tá procurando, né? Esse trabalho, essa ajuda. E aí uma das meninas entraram... Meninas, eu falo de forma carinhosa. Mas são todas já pessoas adultas e responsáveis, aptas a atender para fazer uma conversa, um diálogo. Às vezes a gente quer conversar. Não é sobre dúvidas doutrinárias. Não. Isso a gente tira aqui, tá bom? É pra fazer realmente um atendimento. Às vezes a gente tá com alguma dor emocional, né? E tá precisando conversar com alguém, tá bom? Então, gente. Sejamos todos nós bem-vindos. Pegue sua água. Hoje já vamos iniciar fazendo o nosso Evangelho no lar. Um abraço a todas as crianças que estão sentadinhas ali ao lado do papai, da mamãe, do titio, da vovó. Para ouvir as lições do nosso Senhor Jesus. E olha, é uma benção vocês assim, pequenininhos, já ouvindo essas lições. Lições que vocês vão levar pra toda a vida de vocês, tá bom? E a titia vai tentar facilitar bastante. Pra que vocês possam compreender as lições que nos serão trazidas essa noite. Então, vamos começar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos. Vamos lá? Olhinhos fechadinhos. Respira. Faz aquela respiração bem profunda e solta bem devagar. Que é pra dar aquela relaxada, oxigenar o cérebro. Bora lá, criança. Respira. Solta um pouquinho. Puxa o ar e depois solta o ar. Bora lá? Isso acalma. Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez? E aqui estamos nós, Senhor. Mais um domingo. Mais uma oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho. A luz da doutrina espírita. Essa terceira revelação. Nessa noite, amor amado, nós vamos estudar sobre o esquecimento do passado. Que possamos, inspirado pelo Senhor, através dos Teus mensageiros. Que todos nós, Senhor, adultos, jovens e crianças, possamos entender as lições dessa noite. Para que possamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, termos uma atitude melhor. Uma atitude no bem. Que a Tua paz possa envolver os nossos lares, Senhor. O nosso grupo familiar. E que na condição de mãe, na condição de esposo, na condição de filhos, que possamos fazer do nosso lar Um ambiente, Senhor, condizente com o bem, com o amor, com o templo de Deus. Que a Tua paz nos envolva. Que os bons espíritos possam nos conduzir. E Te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no lar. Muito obrigada, amor querido. Que assim seja. Vamos lá, então. Deixa eu molhar aqui um pouquinho a garganta. Eu botei aqui o olho. A Otília está bem assim. Meu passado me condena. Deixa quieto. É verdade, né, Otília? Deixa quieto. Deixa quieto. Oi, Luiz. Seja bem-vindo. Muita gente querida. Que bom. Vamos usar os termos, né, dessa ciência. Então, a gente não diz assim. Eu tive várias vidas. Não. A vida, ela é uma só. Então, a nossa vida, ela é uma só. E nessa vida, nós temos várias existências. Mas a vida, ela é uma só. Há uma continuidade. Então, no nosso processo de evolução, nós começamos na condição de espírito. Quando a gente, quando as crianças, as crianças, você ainda vão estudar. Lá a formação, a pré-história, né? Os homens de Neandertal. Às vezes, tem umas exposições, né? Às vezes, o shopping coloca algumas exposições que postam a evolução do homem, né? A evolução do corpo ominal. Então, ali, nós começamos as nossas primeiras encarnações. Ali, naquele período, nós éramos só extinto. E o extinto é uma inteligência rudimentar. Rudimentar, porque é limitada. Dada por Deus para conduzir um filho que ainda não desenvolveu a inteligência. Então, ali, naqueles primórdios, naquele início, nós não tínhamos livre-arbítrio. Nós éramos conduzidos pelo extinto. À medida que o homem foi desenvolvendo a inteligência, porque ele é dotado de razão, o homem, à medida que ele foi, houve uma evolução física, orgânica, inclusive da máquina cerebral. Ela foi tomando um outro campo, um outro movimento, outras partes dela foram sendo desenvolvidas. E esse homem, à medida que esse ser ominal foi desenvolvendo a inteligência, ele passou, sim, a partir desse momento, ser dotado de livre-arbítrio e passou a responder pelas suas escolhas. Todos nós, todos, todos... E quando a gente fala de criação, gente, esse processo de evolução, ele não é especificamente para a Terra. Isso é para o universo. Todo o começo é assim. Somos princípios inteligentes até sermos espírito e começarmos o nosso processo de evolução na condição de dotado de razão, de decisão e de livre-arbítrio, tá bom? Aí você pode me perguntar, tia, em que momento nós começamos a nos complicar com a lei? Então, a lei de Deus, ela está gravada na nossa consciência. Mas, tia, o que é isso? Essa lei gravada na nossa consciência? É aquela vozinha que nos conduz a fazer o bem. E é aquela mesma vozinha que nos condena por termos feito mal, por termos teimado, por termos desobedecido. Mesmo as crianças que estão aqui, vocês, crianças, vocês já sabem o que é certo e o que é errado. Você sabe que tem que estudar. Você sabe que não é para brigar com o colega. Você sabe que você não deve estar respondendo para os seus pais. Está sendo desobediente. Então, dentro da idade de vocês, já tem muitas coisas que vocês sabem que é certo e que é errado. E, à medida que nós vamos chegando na fase adulta, isso vai dilatando mais ainda. Então, nós fazemos, mas fazemos porque desobedecemos, porque tem uma regra aqui dentro. Tem uma lei aqui dentro. Então, nós nos afastamos dessa lei. Desobedecemos essa vozinha que diz faça isso ou não faça isso. Então, à medida que nós fomos desenvolvendo e que a vida foi nos trazendo provas, nós já sabemos o que é provas e o que é expiações. Então, quando nós começamos a desenvolver a nossa intelectualidade, as paixões, a misericórdia divina, nesse processo pedagógico divino, foi começando a nos trazer provas. provas e provas pequenas que estavam dentro do nosso nível de evolução. E muitos de nós, ao passarmos por determinadas provas, nos rebelamos, nos revoltamos. Então, e nessa revolta, nessa rebeldia, nós começamos a arrumar o que agora? Expiações. Muitas vezes, nessa encarnação, nós temos uma atitude que eu sempre falo isso, se nós pudéssemos apagar, pegar uma borracha assim, apagar, para a gente não lembrar, nossa, como seria bom. Mas a gente não pode fazer isso, porque é nessa encarnação. Então, nessa nossa trajetória, milenar, milenar, nós temos escolhas que são muito dolorosas. Então, vamos pegar o livro agora, Missionário da Luz. Nós estamos exatamente no estudo, que é a reencarnação de Sérgio Ismundo. O Sérgio Ismundo, ele vai reencarnar, e o pai dele, dessa encarnação, ele outrora, o Sérgio Ismundo, matou. E agora, ele vai vir com o filho. Então, você imagina, nós, iniciarmos uma encarnação, e o pai, olhar para o filho, e saber, que ele foi o assassino. Você acha que haveria condições de ter harmonia nessa relação? Se nós lembrássemos das outras existências? Não ia dar certo, gente. Agora, se nós pararmos para pensar, a gente esquece a história. Mas nós não apagamos o sentimento. Então, essa relação dos dois, eles não vão lembrar do passado. Mas existe uma coisa aí, muito forte perante o pai, que é o instinto, o instinto de cuidar da prole. A mãe tem o instinto maternal, e o pai é aquele instinto paternal, de cuidar da prole. Então, isso aí já é dado por Deus. E o outro ponto, é quando você recebe um filho, você recebe aquele serzinho, tão pequenininho, tão desprotegido, precisando de um adulto, para cuidar, para dar banho, para limpar, para amamentar, para poupar dormir. Então, toda essa fragilidade orgânica, já sensibiliza muito, o coração dos pais. Então, é muito difícil, vamos pegar o caso do Sejismundo, quando o pai olhar para ele, ver aquele serzinho, com aquela mãozinha pequenininha, aquele pezinho pequenininho, aquele jeitinho tão... o instinto de cuidar, vai ser muito grande. Quando é que a coisa começa a complicar? É quando esse ser vai crescendo, que aí vai chegar, a reencarnação se completa ali aos sete anos, é quando começa a dar ali nove, dez, onze, doze anos, ali a coisa começa a ficar mais apertada. que é quando ele começa a dizer o que quer, o que gosta, começa a tomar mais a sua liberdade, e aí o pai vai olhar e vai identificar um pouco mais. Por isso, esse período da infância é tão necessário, porque isso poderá fazer com que esse coração do pai construa novos sentimentos. Entendeu? Então, olha o benefício do esquecimento e olha o benefício desse período da infância, desse período da necessidade do cuidado por conta da fragilidade orgânica desse espírito que está nascendo. Olha como a misericórdia divina é. Olha como a misericórdia divina. E nesse período, gente, o fato deles reencarnarem numa situação dessa, não é para eles se odiarem. Não. Está tudo muito bem programado, que é para que eles possam despertar o amor. Então, papai, na sua amorosidade infinita, joga o esquecimento, promove a fragilidade do corpo, não é verdade? para que eles possam ali se unirem, né? Esse coração paternal, posso olhar e dizer, nossa, ele é tão pequenininho, é tão frágil. E aí, ele vai trabalhando já aquele sentimento. Por quê? Porque a gente esquece da história, mas o sentimento a gente carrega. Então, é por isso essas emoções ao nos encontrarmos com determinadas pessoas. É por isso, às vezes, determinados sentimentos dentro do lar, com irmãos, com pai, com a mãe. Então, às vezes, essa antipatia não necessariamente pode ser sempre de encarnações. Às vezes, pode ser dessa. uma mãe muito rígida, muito dura, um pai muito rígido, muito duro, pode sim despertar isso nessa encarnação, nessa relação. Mas, quando tudo está redondo, tudo está certo, e ainda assim, você sente uma certa aversão, isso é o passado, é o sentimento do passado. Aí, a gente diz, mas tia, e aí, tia? Meus irmãos, se eu olho para uma mãe, ou para um pai, ou para um filho, e eu sinto uma repulsão aqui dentro, isso quer dizer algo. Quer dizer assim, olha, eu não gosto de ti. Mas, se Deus nos colocou embaixo do mesmo teto, ele quer que eu aprenda a gostar de você. Então, quando eu identifico, isso não quer dizer que eu tenho que identificar e deixar assim, não. Eu tenho que identificar, ter consciência e trabalhar. E começar a trabalhar. Ficou claro isso, gente? Vamos entrar no texto? Eu quis dar uma introdução para a gente já entrar assim com o material e poder entender melhor o texto. Bora lá? Ficou claro? Ficou claro? clara igual o sol de Manaus. Então, vamos lá. Esquecimento do passado, capítulo 5, bem-aventurado os aflitos, item 11. Lembrando que eu uso a tradução de Evandro Noleto, tá bom? Vamos ver o que esse amigo espiritual nos traz. é em vão que esse objeto, que se opõe, que se contrapõe, que o esquecimento constitui um obstáculo para que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Então, é em vão que você vai dizer não, mas se eu lembrasse do passado ia ficar muito melhor. Há aqueles que ignoram a doutrina e dizem assim, mas se existisse reencarnação, nós lembraremos. Então, a pessoa que fala isso é muito tola porque ela não tem noção do seu passado. Ela acha que é um anjo de clandura e que não vai ver absolutamente nenhum problema lembrar do passado. Ah, passado. Gente, basta nós olharmos a história da humanidade terrena. Basta a gente entender um pouquinho da história para nós entendermos o nosso passado. só que no Brasil nós temos duas pendências assim pesadas. Guerra do Paraguai e a escravidão. Isso daí a gente fala de expiação coletiva. Fora essas encrencas menores. E quais são as nossas quedas? dinheiro, poder e nós já sabemos qual é o terceiro. Relação, desejo. E nós caímos por conta disso. Se nós pegarmos a história de Sérgio e Zimundo, eles se apaixonaram pela mesma mulher. se apaixonaram pela mesma mulher. E olha aí o que deu. Sérgio e Zimundo acabou matando. E hoje vai vir como filho. Porque nós colocamos as coisas da terra em primeiro lugar. Em detrimento das coisas espirituais. Meus irmãos, tem pessoas que se matam por causa de uma relação. estarmos juntos, o casal, o marido não é o pai da esposa. E nem a esposa é mãe do marido. Nós não podemos assumir esses papéis. Nós somos dois amigos, dois amores que escolhemos realizar essa viagem juntos. Como parceiros, como amigos. Fazer essa viagem sozinha não é fácil. Fazer acompanhado fica mais leve. Mas muitas vezes a gente faz dessa viagem um tormento com os nossos excessos de ciúmes. Aliás, nem pouco e nem muito é sempre desagradável. você querer ser dono do outro, patrimônio do outro. É sufocante. Então, a gente tem que fazer do lar realmente um templo divino, um ambiente agradável. Se o outro não soube ser fiel ao compromisso que assumiu, quem vai responder é o outro. não sejamos nós responsáveis pela destruição do nosso lar. Que possamos fazer a nossa parte sempre. O lar tem o tom que nós colocamos dentro dele. Então, alguns levantam essa tese. Não, se nós lembrássemos, como ele diz assim, para que se possa aproveitar a experiência da vida anterior. Mas a gente aproveita a vida anterior? Claro. Porque de uma existência a outra nós trazemos tudo o que aprendemos. as tendências estão dentro de nós, boas e ruins. Então, quando eu começo uma encarnação, eu não começo do zero. Eu trago, sim, todas as intuições, os desejos, uns para serem aperfeiçoados e outros para serem educados. E outros para serem extirpados. Mas nós trazemos a uma continuidade. Por isso que eu digo, a vida é uma só, a existência são várias. Deus, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Gente, olha como nós somos vaidosos, a gente quer dar pitaco na lei de Deus. Não, Deus está errado, melhor seria se nós lembrássemos. Aí é para acabar, olha como nós somos vaidosos, orgulhosos e presunçosos. Se Deus assim o fez, é porque isso é o melhor. Ponto. Ele é Deus. Ele é a inteligência suprema. Então, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. então, hoje nós vemos muitas pessoas por mera curiosidade, buscando pessoas para fazer regressão. A primeira coisa que a gente tem que entender é que regressão de memória não é uma prática espírita e muito menos isso deve ser feito dentro do centro espírita. Isso deve ser feito por profissional e com um propósito específico e não por mera curiosidade. Volto a repetir, regressão de memória não é prática espírita. Ok? Então, com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Então, imagina se, vamos pegar se o Sérgio Esmundo, o pai, olhasse para ele já como um filho se você foi meu assassino. Gente, olha a confusão que isso ia dar. Então, com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente. Então, vamos pegar a obra 50 anos depois, Romance de Emmanuel. O Emmanuel tem cinco romances. Leiam, gente. Está no nosso canal. Vocês vão entrar no mundo. Eu adoro quando eu vejo as mensagens lá do final de cada obra e algumas pessoas colocam assim, a pessoa que está acabando não é a mesma que começou. Eu acho tão lindo isso, porque realmente são obras que mexem demais com o nosso mundo. Temos uma obra também boa nova. Gente, boa nova, você se sente ao lado de Jesus ali, sentadinho. É uma delícia também estar no canal. Mas vamos lá. Na obra 50 anos depois, tem o imperador Adriano, 120 mais ou menos da era cristã. Se não me falha a memória, sentem um pouquinho. E ele foi um péssimo imperador, foi de uma vaidade, de um orgulho, de uma crueldade muito grande. Então, hoje a gente diz assim, ainda bem que não tem mais imperador. Tem, continua. Continua matando muita gente, de forma mais cruel até, que é devagarzinho. Não proporcionar uma educação decente, também é uma forma de matar um ser humano. Então, hoje nós continuamos tendo vários imperadores aí, com outros nomes, continuando, tendo uma atitude de uma crueldade enorme. Então, o imperador Adriano desencarna e não muito tempo depois, ele reencarna, mas ele reencarna filho de uma escrava. E ele era um menino muito revoltado com a vida que ele levava naquela miséria da escravidão. Então, imagina se ele lembrasse que ele tinha sido ali um imperador e se ele lembrasse, as pessoas também iriam lembrar, iam passar por ele e dizerem, está vendo, ontem Adriano, agora aí filho da escrava. Isso seria uma humilhação. E a misericórdia divina nos ama. Não vai fazer isso com o filho. Por isso, o esquecimento. Então, olha só, com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente. Imagina, imperador Adriano? ou então, exaltar o nosso orgulho. Hoje eu estou aqui, mas eu fui para o imperador e vocês que ainda estão aí. Entravando assim o nosso livre-arbítrio, isso ia atrapalhar a nossa atitude de hoje. Lembrando do passado. E o livre-arbítrio é justamente, olha, está aqui, está zerado, escolha o caminho. Mas ainda assim, você vai carregar a intuição, você vai carregar as emoções. Hoje, a humanidade terrena, como um todo, está arrumando débitos muito grande frente à família. Muito grande. Você acha que essa troca de parceiros e parceiras, essa troca de madrasta e padrasta dentro de casa, você acha que nós não teremos que sofrer as consequências disso? Você acha que isso não trará um peso para a gente e um processo de expiação? Vai. Porque o mal que eu faço a outra, eu terei que responder. porque toda criança, ela quer junto pai e mãe. Ela quer olhar para a mãe e saber que a mãe está com o pai dela. Ela quer olhar para o pai e quer saber que o pai está com a mãe dela. Isso é a base da segurança da relação. hoje, nós separamos por qualquer coisa. Então, é por isso que devemos pensar muito antes de um casamento. Eu digo, homens, depois de 35, 40, é, adquira a maturidade, porque se for para casar com 20 e separar com 25 e deixar filho por aí, olha a responsabilidade, olha o débito que nós estamos arrumando. E olha, gente, família é o quindim de Deus. Então, nem eu posso destruir e na condição de um membro do lar, como eu também estando fora, eu não tenho direito de destruir o lar de ninguém. De ninguém. Porque eu também assumo essa responsabilidade. Isso tudo vai virando esse processo de expiações. Então, hoje eu estou aqui, encontro um cidadão, uma cidadã que estão casados e eu me interfiro nessa relação, proporciono a separação, eu vou responder por isso. Lembra sempre disso, família é o quindim de Deus. Não destrói. não destrói. Porque ali é que ele direciona os seus filhos, as crianças, dentro do lar. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Lembra sempre disso, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. tia, a senhora fala isso, eu fico tão mal, porque eu já separei isso e aquilo outro. Não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. E você está ouvindo hoje, você não ouviu ontem. É por isso que nós estamos aqui, gente, para divulgar. eu não posso voltar atrás e refazer, mas a gente pode ouvir hoje e mudar nossa atitude. Olha quantas famílias estão aqui. Olha o benefício, quantas famílias irão ouvir depois, quantas mães, quantos pais. Então, eu não posso deixar de falar. Nós vamos sempre falar para evitarmos. Nós que já fizemos, nós vamos ter outras oportunidades, se não for essa, será em outra encarnação. E que essa lição possa se fixar em nós. que nós possamos aprender a valorizar bastante a família, a bênção do lar. Se fiz, fiz porque eu não sabia o que eu sei hoje, se eu soubesse teria feito diferente, mas vamos agora, vamos dar continuidade, vamos para a frente. Não adianta se lamentar, não adianta ficar se chicoteando. Passou. Não tem como voltar ao passado, mas eu posso a partir de hoje fazer melhor, fazer mais consciente, mudar a minha vida. E nós que estamos nessa experiência é que nós possamos valorizar, valorizar a família, valorizar o lar, valorizar a esposa, valorizar o esposo. Crianças, valorize seu pai, valorize sua mãe. Aprenda a criança a olhar para o pai e a mãe e dizer bença pai, bença mãe. Eu digo que uma das coisas que eu mais sinto falta é dizer bença mãe. Eu continuo dizendo, de onde ela está ela me abençoa, bença pai. Eu peço bença a Jesus, eu saio de casa bença a Jesus. porque eu acho tão importante alguém poder dizer Deus te abençoe. E a vibração que vai. E hoje nós perdemos isso. Crianças, recuperem isso. Olhe para o pai de vocês, bença pai. Olhe para a mãe de você, bença mãe. Isso é lindo. É divino. E é um momento de comunhão. E o teu pai e tua mãe poder dizer Deus te abençoe, minha filha. Olha aí que passe magnético é esse. É carregado de amor. O pai manipulando esse fluido, a mãe manipulando esse fluido e direcionando a cada criança, a cada jovem, a cada adulto. A última fala da minha mãe, ela já na cama, foi essa frase dela, gente. Impressionante. Foi na segunda-feira, ela desencarnou na quarta. Na terça-feira a mamãe já não mais falava. Mas a última fala dela pra mim foi essa. Tá aqui na minha gravada. Ela olhou pra mim deitada e disse, minha filha. Eu disse, mãe, eu tô indo trabalhar. E a minha irmã com ela disse, minha filha, que Deus te abençoe. Sabe quando eu vou esquecer disso? Nunca. Então, olha como é gostoso família, como é gostoso o lar, como é gostoso pai, como é gostoso mãe. é uma delícia. Por isso é que casa, lar, é Deus. É carinho de Deus. Então, que possamos fazer do nosso lar sempre um tempo divino. Frequentemente, então, entravando assim o livre-arbítrio, em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Lembrar do passado. Frequentemente, o espírito renasce, olha aqui, no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas. Isso é o lar. Por isso é que eu digo que o lar é o quindim de Deus. Ele coloca dentro do lar pessoas que precisam aprender a se amarem. eu digo que a gente não casa com quem ama, a gente casa com quem precisa aprender a amar. Os nossos filhos, nós precisamos cuidar, amar. Por isso que o lar é a primeira oficina. Então, quando eu falo de reencarnação, o primeiro movimento é o lar. É a oficina. Ninguém vai para a oficina se não tiver alguma coisa quebradinha. A gente vai para recuperar. o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que ele tenha feito. O Sejismundo encarnação passada foi um colega, foi um amigo, e eles amaram a mesma mulher e foram disputar. Essa mulher acabou morrendo. eles conviviam juntos e agora vão viver no mesmo lar. Vamos pegar o livro nosso lar. O pai do André Luiz que era um homem que não tinha absolutamente nenhuma conduta moral em relação à vida com a sua esposa. Então, ele teve três amantes. Então, preparando uma nova encarnação, ele voltará, sua esposa voltará e essas meninas, essas mulheres serão recebidas como filhas. Então, a minha relação de convivência é bem parecida. Mas, quando ele está falando dessa relação, ele não está falando apenas do lar, ele está falando dessas pessoas. Então, toda pessoa que eu fiz um mal individual, aquela pessoa, podemos ter certeza que essa pessoa vai nascer dentro do meu lar, dentro do nosso lar. É por isso que nós precisamos aprender a amar quem está dentro do nosso lar. Irmão, irmão, pai, mãe. Então, se você é espírita, tem esse conhecimento, está assistindo ainda esse nosso evangelho de hoje, se você tem uma antipatia da mãe, ei, corre, corre, vamos transformar esse sentimento para que você possa se tornar humano melhor. Então, é isso que nós temos que estar muito atentos. com a mesma pessoa, a fim de reparar o mal que eles tenham feito. Se reconhecesse nelas, nessas pessoas, a quem havia odiado, talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. Ou seja, sem nós sabermos, preste atenção, sem nós sabermos, a gente carrega só a emoção, já dá uma certa náusea. Imagina se nós lembrássemos toda a história, se de repente, desculpa, se de repente o Sérgio desmundo olhasse, ou o pai dele olhasse, eu lembro quando você me matou. Gente, imagina isso, o ódio que iria brotar novamente. Então, não faz sentido. Talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo, de qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas, daquelas pessoas a quem tivesse ofendido. Então, imagina, pegando o caso do Sérgio desmundo, o pai olhar e dizer bem assim, você me matou. E ele olhar assim, eu se matei. Desculpa. Isso não ia dar certo, gente. Isso não ia dar certo. de qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta. Então, tudo que eu preciso saber, o ambiente, a família, tudo isso está programado, tudo isso está certo. Eu estou no lugar exato, na cidade exata, com um grupo de pessoas certinho, está tudo certo, não tem nada errado. Nós estamos matriculados na escola certa e na matéria certa. Nós só temos que entender e aprender que nós estamos juntos para aprendermos uma única lição e vivermos, amarmos-nos uns aos outros. Amarmos-nos uns aos outros. Isso é família. o que nos é necessário e nos basta. Então, Deus nos deu para melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta. O que é? A voz da consciência. A voz da consciência. Aquela vozinha que diz assim, olha, não faça isso. aquela vozinha que diz, faça isso. Aquela vozinha que diz, se cale, não responda. Aquela vozinha que diz, vai lá e faça tudo novamente. Aquela vozinha que diz, não abandone. É a voz da consciência. Então, Deus não nos nos traz o esquecimento e nos abandona. Não. Nós temos o nosso anjo de guarda, esse amigo espiritual que nos ajuda. E nós temos a voz da consciência. Duas potências. Mas como eu tenho livre arbítrio, eu tenho que escolher. E é aí que me torno humano melhor. Eu me torno humano melhor, né, Rosiane se adivar. Um abraço para vocês, viu? Eu me torno humano melhor quando eu escolho de livre vontade. E esse é um dos motivos do esquecimento. Às vezes, você está numa relação, você já abandonou esse parceiro, essa parceira, várias vezes, em várias encarnações. E novamente, vocês estão ali juntos. E novamente, vem a vontade do abandono. Mas vem aquela não faça isso. Não faça isso. Então, mesmo você tendo essa intuição, você faz. Mas a voz estava ali dentro. Não faça, não faça, não faça. Você teimou, entendeu? Então, nós temos a voz da consciência, nós temos também a voz da consciência e as tendências instintivas. eu fico muito feliz quando eu vejo vídeo de crianças, crianças de 4, 5 anos. Tem uma agora, eu não me lembro o nome dele, acho que é João, se não me falha a memória, o menino adora estudar o corpo humano e ele aprende os termos técnicos com uma facilidade, tendência, esse menino traz. Outros para música, outros para razão, para lógica, para filosofia, criança filosofando. então traz, traz. Então quando você vê uma criança dócil, amorosa, obviamente que a educação dos pais influencia muito, mas eu estou falando ali de dois, três aninhos, quatro aninhos, a educação está influenciando, mas você vê algumas crianças que elas trazem também essa docilidade, é fácil os pais de trabalharem isso nela, e tem outros não, tem menino de dois, três aninhos que meu Deus do céu, já puxa o cabelo, morde o coleguinha, né? E quebra os brinquedos todos, então isso já mostra que esse ser traz essa agressividade de outras existências, entende? Então mesmo a criancinha ali, se o pai e a mãe em particular estiverem de olho, elas conseguem olhar e dizer as tendências daquela criança. Mas para isso a mãe precisa olhar, ela precisa estar próximo. E quando é que você entende muito? Naquele momento de brincadeira, você vê se a criança é paciente, se a criança é impaciente, na relação dela com os coleguinhas, você vai ver se ela é agressiva, se ela é dócil, se ela é muito tímida, se ela é dominadora, ou se ela se permite ser dominada. Mas para isso você tem que estar olhando na vida de relação da criança, para você exatamente identificar e trabalhar aqueles aspectos ali. A criança caiu, ou então o coleguinha puxou o brinquedo, vem, mamãe, o fulano puxou o brinquedo, e faz aquele drama todo, a mãe tem que saber trabalhar isso, explicar, tirar dali uma lição moral. O brinquedo era coletivo? Meu filho, o brinquedo é coletivo, a vida é assim, você tira dali uma lição para ensinar para aquela criança e não ir lá tomar o brinquedo do menino para dar para o seu filho. Todas as vezes ao decorrer da vida inteira você vai estar lá para tirar o brinquedo para dar para a sua filha para que a filha não sofra? Então a gente tira esses momentos de dores, nas dores emocionais para a gente trabalhar, aproveitar o material para trabalhar, porque não é a criança sair chorando, a criança tem que entender o que é viver em sociedade. Como é gostoso estudar, não é, gente? E as tendências instintivas, mas ele, Deus, nosso pai, nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, se eu fui um vicioso na outra encarnação, eu não vou ser uma criança viciosa. Isso aí, ele coloca, vou pegar aqui um pouquinho de Freud, mas Freud, ele limitava o inconsciente, mas vamos falar o inconsciente aqui a nível de espiritualidade, ele coloca no inconsciente profundo. A pessoa não vai sentir vontade de usar droga, não, não vai. Mas, se na adolescência ou na fase adulta ele decidir experimentar, ele vai abrir a porteira. então, como nós não lembramos do nosso passado, não experimenta. Porque você não sabe o que está lá no inconsciente. E você pode mexer com o que estava quieto e acionar novamente aquele dependente químico impotencial. não experimente álcool. Nunca use álcool, crianças. Não experimente nunca fumar cigarro, faz mal. Faz muito mal. Cigarro, bebida, qualquer droga mata o corpo da gente. E a gente precisa ter saúde. os jovens hoje, eles estão adentrando nesse mundo químico muito cedo. E os pais são muito responsáveis porque eles fazem a festinha de 15 anos para a filhinha e colocam lá uma sala com bebida à vontade para outros jovens. Que tipo de educação eu estou dando para os meus filhos? As festas de 15 anos a gente vê jovem de 14, 15, 16 anos alguns entrando até em coma de tanto álcool. Então a gente não deve experimentar. Né? Não experimente. fuja. Um amigo verdadeiro ele jamais vai te oferecer uma dependência química. Um amigo verdadeiro moralizado jamais vai te oferecer um cigarro, jamais vai te oferecer um copo de bebida, jamais vai te oferecer qualquer outra droga. Fuja porque não é amigo. São inimigos. a voz da consciência e as tendências instintivas mas ele nos tira o que poderia nos prejudicar. Então ele nos tira mas ao decorrer da existência a gente vai e busca de novo. E aí é aquilo que a tia está falando aciona tudo de novo. Tá bom? E aí nota zero de novo. O homem traz consigo ao nascer aquilo que adquiriu nasce como se fez. Então é interessante o homem traz consigo ao nascer aquilo que ele adquiriu. Peguei aqui o garotinho que adora estudar o corpo humano com certeza ele é da área médica gente da medicina algum cientista voltando. Nós estamos nascendo muitas crianças muitos espíritos nobres estão reencarnando. Isso aqui vai mudar. O povo perverso vai morrer vai voltar vai sabe Deus pra onde quem faz o mal vai ser retirado da terra. E essas crianças esses seres que estão nascendo agora essa turma é a turma do bem é a turma que vai fazer a diferença é a turma que serão adultos melhores mais humanos é assim que Deus faz por isso que a gente diz a terra é de Deus aqui é a casa dele ele só nos dá oportunidades muitas oportunidades mas chega uma hora que ele diz meu filho não dá a terra tem que crescer chega de tanta perversidade de tanto mal o homem traz consigo ao nascer aquilo que adquiriu nasce como se fez cada existência é para ele para o homem para o ser ominal um novo ponto de partida pouco lhe importa saber o que foi antes para que saber é se é punido se eu sou punido nessa encarnação é porque eu fiz o mal suas atuais estão dizendo ai eu preciso saber porque que eu passo disso não vai não eu só preciso passar resignado e aprender as lições aprender as lições pode ser uma expiação pode pode ser uma prova pode ambas eu tenho que aprender a lição suas atuais tendências más de maldade né indicam o que lhe resta corrigir em si próprio então eu preciso fazer uma regração para eu saber o que eu preciso corrigir não você faz uma autoanálise verifica o que existe de mal de mal de negativo dentro de ti e vamos trabalhar ai eu sou uma pessoa muito materialista vamos trabalhar ai eu sou uma pessoa sexólatra vamos trabalhar ai eu sou uma pessoa extremamente vaidosa vamos trabalhar vê a encrenca e trabalha é só olhar para o hoje se você vai fazer uma reforma na casa você primeiro olha e vê aonde tem aonde está precisando reformar quando você fala de conduta moral é do mesmo jeito qual é o meu maior mal qual é a minha maior encrenca que eu preciso trabalhar a gente precisa a gente precisa colocar isso no papel eu sou chorona eu sou uma pessoa chorona eu choro demais então vamos trabalhar isso aqui ausência de fé de confiança em Deus eu sou uma pessoa muito vaidosa eu acho que eu tenho que ser a mais bonita a mais linda o melhor trabalho o melhor isso o melhor aquilo vou trabalhar a vaidade eu tenho que dar nome para eu poder trabalhar eu tenho que me autoanalisar eu tenho que ser sincera nessa análise indicam que ele resta corrigir em si próprio e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção pois daquilo de que se corrigiu completamente não restará mais nenhum sinal as boas resoluções vou voltar aqui as boas resoluções é só um pouquinho que fechou aqui as boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem e do que é mal dando-lhe forças para resistir as tentações então eu preciso ir lá no passado para saber não avalia o que está aqui você já tem material demais só avaliando esse ser aqui que nós somos o presente ademais o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea retornando a vida espiritual o espírito recobra a lembrança do passado tia então quando a gente voltar para o mundo espiritual a gente vai lembrar do passado relativamente o que a gente dá conta a gente não vai lembrar de todas e todas e todas existências senão a gente surta a gente vai lembrando relativamente à medida que nós vamos tendo consciência lucidez e equilíbrio tá bom apenas durante a vida corpórea retornando a vida espiritual o espírito recobre a lembrança do passado trata-se portanto apenas de uma interrupção temporária semelhante a que se dá na vida terrena durante o sono e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias precedentes quando a gente dorme que a gente sonha a gente sonha nem sempre a gente lembra não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado pode-se dizer que jamais aperte olha que lindo pois a experiência demonstra que mesmo encarnado o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores sabe porque sofre e que sofre justamente então no momento a pessoa está num sofrimento muito grande no momento do sono ela vai no mundo espiritual lá ela tem consciência porque ela está sofrendo ao acordar pela manhã ela acorda com uma não com uma revolta mas com uma uma aceitação em relação a tudo que está passando porque ela entende eu estou passando porque eu preciso passar por isso tem um porquê a lembrança somente se apaga no curso da vida exterior na vida de relação essa vida exterior mas na falta de uma recordação exata que ele poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais de convivência ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma se souber aproveitá-las esse processo da emancipação da alma porque no processo da emancipação da alma que os espíritos vão chamar de recreio aí você por exemplo agora estudando a obra do irmão Jacó e estudando também a obra entre a terra e o céu o caso cadê a Mita Mita tá aí a Mita é meu como é que a gente diz Mita vamos lembrar o nome das entre a terra e o céu vamos lá tem a Zumira quem mais Narumi cadê você ajuda a tia então ali é um caso interessante que é olha só ela é a Zumira que desencarnou né gente me deu um branco agora acho que é a Zumira não a Zumira é a atual esposa e a que desencarnou é a Odila Odila a Odila que está desencarnada não aceita o esposo ter casado novamente com a Zumira olha aí pessoal todo mundo obrigada gente olha aí o Adroaldo que legal a Marisa é o povo que tá estudando Evelina Zumira e Odila a Mita é meu HD eu digo então olha só a Odila que está em espírito não aceita a nova esposa do esposo então ela tá ali no processo obsessivo ferrenho mas o que eu quero trazer é que ela sai do corpo a Zumira no momento da emancipação mas ela fica aqui mesmo na terra ela fica aqui mesmo pairando junto ali com a Zumira são levadas até a beira do mar novamente que é um ambiente de mais de uma atmosfera melhor mas elas ficam aqui então o que a gente tá querendo dizer que nem sempre quando a gente emancipa a gente vai até as colônias por conta da nossa vida do nosso cotidiano do nosso apego a gente sai do corpo e permanece aqui então não é uma regra mas se a gente tem mais consciência se a gente vive melhor vive o bem se esforça na nossa luta a gente sim é levada às vezes até amigos espirituais vêm até nós e dizem olha Conceição tenha força você tá num processo expiatório mas você vai conseguir lembra assim eu lembro aí você volta pro corpo e pela manhã você acorda com uma certa resignação perante a dor perante o sofrimento tem até um caso no livro de uma pessoa que tá com câncer e ela é levada no momento do sono recebe o amparo da espiritualidade ela vai realmente desencarnar mas é para que ela possa passar por aquele período doloroso com mais esperança com mais força e com mais coragem então a gente nunca tá desamparado gente e o momento do sono é pra isso por isso que nós devemos orar antes de adormecer ao acordar orarmos o nosso primeiro pensamento deve ser de gratidão pedindo a Deus força pra um novo dia não é verdade? e e é isso acabou foi bom gente deu pra aprender? olha olha gente amaro é o esposo pai de Evelina e Júlio olha tá todo mundo estudando olha o Augusto aí nosso querido vocês conhecem a voz do Augusto? é Odila Zumira Amaro Júlio Evelina muito bem gente obrigada pela cola desde enquanto some todos os nomes da minha cabeça foi bom gente deu pra aprender e aos nossos amigos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná um abraço enorme e também aos que estão acompanhando pela Rádio Manaus de Estudo Espírita um grande abraço pra todos vocês viu? é sempre uma alegria estarmos juntos aqui foi bom gente? olha todo mundo dizendo que foi bom foi bom foi bom foi bom foi legal e aí Claudinha e aí Valquíria que bom que bom estamos prontos pra semana Ellen? que bom que bom deu pra aprender né gente? ai que bom que bom que bom pronto muito bom né Nero minha filha um abraço a todos que bom então agora devemos devemos agradecer a Jesus por mais uma oportunidade que ele nos deu de estudo ficou bem claro né gente? a Titia vai sempre bem devagarzinho pra gente conseguir é é Maurício batata de luz né? Sandrinha Irene Sônia Calderal ai que bom que bom gente eu fico muito feliz sempre de estar aqui com com vocês viu? Anamico lembrando não esqueçam de dar o like somos 402 tem 327 likes tem umas 80 pessoas ai gente vamos então orar vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que nos foi dada vamos orar e a gente sempre canta né? Jesus no silêncio da praça teus irmãos a ti pedem paz cantem comigo pra aliviar um pouco as aflições Senhor enxugar nosso pranto precisamos do teu amor pra sentir tua presença envolver nossos corações por isso vem Jesus e ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo a luz e assim divino amigo nossa gratidão nossa gratidão por mais um dia de evangelho em nosso lar nossa gratidão pelas vibrações que recebemos do mais alto nesse momento que envolve nossa alma fortalece o corpo e nos ajuda a despertar a nossa consciência que possamos entender Senhor que nós não viemos aqui a passeio que nós viemos Senhor para despertar para trabalhar o nosso mundo íntimo para nos tornarmos pessoas melhores superando as más zelas e as más tendências que estão dentro de nós que possamos aprender que a melhor escolha sempre é a escolha do amor do amor verdadeiro do amor que não exige absolutamente nenhuma troca muito muito obrigada amor de nossa vida e muito obrigada a todos vocês amigos espirituais que aqui estão que estão em cada lar nos amparando e nos inspirando graça de dar o Senhor que assim seja beijo enorme um abraço bem apertado e como é que a gente sempre diz eu amo estar aqui com vocês beijo gente tchau até o nosso próximo encontro se Deus assim nos permitir sábado estaremos em uma palestra e será transmitido pelo centro espírita morada cristã beijo grande gente amo estar com vocês tchau